O Dia das Crianças está chegando e com ele chega também mais uma data especial de vendas para o comércio. Se você pensa em presentear o seu pequeno ou a sua pequena, seja com um brinquedo ou não, preste atenção nas informações que a Fernanda, que é da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Criciúma, a CDL, tem para nos passar. Fernanda, para começar, o Dia das Crianças é uma data considerada importante para o comércio? A gente sabe aí a questão do Natal, do Dia das Mães, que aumentam significativamente as vendas. Como é isso em relação às vendas do Dia das Crianças? Comparando o ano inteiro, o Dia das Mães e o Natal são as melhores datas comemorativas para o comércio. Mas para o segundo semestre, o Dia das Crianças, ela só perde para o Natal. É uma data que todo mundo sempre quer dar um presentinho, sempre quer dar um mimo para os pequenos. E existe uma expectativa aí da CDL de quanto deve aumentar as vendas por conta do Dia das Crianças? A estimativa é de 4,7% de aumento para o Dia das Crianças. Esse aumento é relacionado com as demais cidades, é um dado da Fê Comércio. Comparando a 2018, é o mesmo valor que a gente tem para 2019. Então dá para dizer que é uma expectativa positiva para a Criciúma, né? A que se deve essa expectativa positiva? Essa expectativa positiva, ela está correlacionada com a baixa dos juros do banco, o controle da inflação e a liberação do FGTS. Existe também o chamado ticket médio, que é quanto o consumidor pretende gastar em determinada data, né? Qual seria o ticket médio para a data do Dia das Crianças? O ticket médio para a cidade de Criciúma é de R$ 189,00. Está acima das demais cidades nacionais. E as pessoas pretendem presentear mais com brinquedos, roupas, calçados? Tem essa estimativa? A estimativa confirma que o principal item que as pessoas vão procurar agora para o Dia das Crianças é o brinquedo, seguido de vestuário e calçado. Em relação ao horário de funcionamento, o comércio de Criciúma vai funcionar em horário estendido? Sim. O comércio de Criciúma vai funcionar na sexta-feira, dia 11, até às 20h.